A presidente chilena Michelle Bachelet promulgou nesta quinta-feira a lei do aborto terapêutico, encerrando um processo de dois anos de embates com igrejas e partidos de direita. Hoje, finalmente, assinamos a lei que consagra o direito de cada mulher de decidir sobre seu corpo e sobre sua gravidez em três casos extremamente precisos e humanamente difíceis. Aprovado no Congresso em agosto, a lei despenaliza o aborto em caso de inviabilidade fetal, risco de morte da mãe e estupro. A partir de sua promulgação, o governo tem um prazo máximo de 90 dias para regular a implementação da lei. Com esta lei, estamos pagando uma enorme dívida com as mulheres do Chile. O maior desafio para o governo de Bachelet será assegurar cuidados médicos em todo o país a quem decidir abortar, depois que o Tribunal Constitucional aceitou um recurso dos partidos de direita que prorroga a objeção de consciência às instituições, não apenas aos profissionais de saúde, como previa a lei.